Vavá Vavá é meu pau, cara. Ah, não fode. Vamos continuar esse programa? Ah, tá bom, vamos continuar. Eu ia... Fala, fala. Justamente é isso que eu sofro, Vavá. Apelido pessoal. Eu não tô nada, eu tô quieta. Olha que pra mim, você tá com sorrisinho. Não, não. Você tá com sorrisinho. O que foi, você tá com sorrisinho? Não. É o primeiro episódio? É o primeiro episódio. Uma das principais características pra mim é a mulher ser engraçada, porque eu gosto muito do ambiente ficar leve, tranquilo. E a mulher que faz eu rir, ela me cativa de uma forma... Eu sou ao contrário, eu não tenho acreditado. Ah, homem engraçado, você vai rindo, vai rindo, daqui a pouco você... Aham, aham. Sei. O meu é ao contrário. Eu vejo a mulher engraçada, daqui a pouco eu tô... Qual que é o seu estilo de rolê de festa que você mais gosta, papá? Ele é um canalha! Ele é um canalha! Não, vai tomar no cu, moleque. Sai daqui, cara. Não, não. Me desculpa, calma. Não, não, não. Que isso? Que isso? A gente tá terminando. Se eu me propor a ter um relacionamento, eu vou ser fielzinho, eu vou ser fofuxo. O que que é fielzinho? Explica pra gente o que que é fielzinho. Tô num relacionamento. Eu tenho que representar isso aqui. Agora, se eu tô só ficando, se eu tô, sei lá, desbaratinadozinho, aí foda-se, né? Agora, por exemplo, se eu começar a ficar com você, a gente tem uma parada séria... Aí a gente vai ter que fazer, tipo, um contrato. Ô, sua filha da puta. Vão ficar só nós, não sei o quê, bababá, bababá. Mas quando eu não tenho esse tipo de acordo, eu sou o maior foda-se. Eu vivo a vida e alegria e vambora. Tá bom, mas é isso. Mas eu tô igual ela, assim. Eu tô meio que cansado. Tô nessa vibe também. Não sou mais jovenil. Na real, eu gosto de ser a coxinha menor. Mentira! Meu Deus! Lógico, eu me sinto protegido. Eu te odeio, gente, que eu te odeio. Na real, se a gente estiver dormindo assim de coxinha, vai chegar uma hora que o meu braço vai doer. Vai gangrenar. Aí eu vou sair. E se você não me abraçar, eu vou ficar puto. Entendeu? Se eu ficar aqui assim e você não me abraçar... Tá muito difícil pra mim. Fica à vontade, viu? É, né, Jéssica? Você já namorou muito? Já fui casada duas vezes também. Sério? Inclusive, que é a última relação que eu tenho há quatro anos. Tem um comento direto nas suas fotos. Nossa! O que ele falou? Cheirosa. Gostou no pescoço? Pra você. Qual é o seu perfume? Posso cheirar? Pode, claro. Eu adoro pessoas cheirosas porque eu... Chega! Acabou! Acabou essa porra. Acabou!